O encontro do cidadão eleitor com as urnas e com a democracia está chegando, mas alguns candidatos que ainda aguardam pelo deferimento das candidaturas para receber os votos nas eleições 2016, esse prazo para eles termina no próximo dia 12 de setembro, que é o prazo final para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí analisar e julgar todos os processos referentes a deferimento ou indeferimento de candidaturas. O vice-presidente do TRE e corregedor regional eleitoral, desembargador Edivaldo Moura, destaca os processos que tramitam na corte eleitoral piauiense e aguardam o deferimento ou indeferimento de candidaturas. Neste momento aqui no tribunal nós temos 12 pedidos de registro de candidatura para o cargo de prefeito e 85 para o cargo de vereador. Mas o tribunal está exatamente dentro de acordo com o legalmente possível, está fazendo tudo para realmente chegar ao último dia do prazo com todos os registros de candidatura julgados, deferidos ou indeferidos. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador, vice-presidente e corregedor regional eleitoral Edivaldo Moura, destacou também se a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que acatou os seis meses da reforma eleitoral de 2015 e não apenas o ano do estatuto do PTB, se essa decisão vai influenciar em outros processos que estão tramitando aqui na corte especializada eleitoral. A posição major do tribunal, vencidos três juízes da corte, era no sentido de que se os candidatos do PTB não tivessem um ano de filiação, os registros de candidatura seriam indeferidos. Ontem, quando se julgava um dos recursos, chega a informação de que o TSE havia, em um voto do ministro Gilmar Mendes, acatado a posição que o PTB assumiu, dizendo que estava adequado, perfeitamente sintonizado com a legislação eleitoral vigente, após a alteração introduzida em 2015, com a mini-reforma eleitoral. Então, o tribunal do TSE, ontem, me parece que neste voto do ministro Gilmar Mendes, se manifestou dizendo que o PTB, que não havia alterado o seu estatuto em 2015, estava perfeitamente em harmonia com a legislação eleitoral no tocante à filiação dos seus candidatos que estavam pedindo registro de suas candidaturas.